Diante dos ataques que vem acontecendo no Brasil dentro das escolas, a Secretaria de Educação de Balsas, junto à Guarda Municipal, realizou uma reunião para tratar de um assunto que está amedrontando a população, que é a segurança na escola. O Secretário Municipal de Educação, Higino Neto, nos fala das primeiras medidas que serão tomadas. Desde a Semana Santa, nós temos acompanhados a nível nacional grandes acontecimentos envolvendo barbaridades nas escolas. Não só escolas públicas como privadas estão a mercer dessa situação. Com isso, nosso prefeito municipal, Dr. Eric, mesmo de férias, nos telefonou e pediu que a Secretaria Municipal de Educação já começassem a adotar algumas condutas ou fizessem algumas situações a fim já de enfrentarmos essa problemática. De imediato, eu como Secretário Municipal de Educação, já contatei ao nosso comandante da Guarda Municipal, Misael, que está aqui ao nosso lado acompanhando, e telefonei para ele também e colocamos as nossas ideias. E aqui hoje, nós estamos apresentando todo um trabalho que será realizado no âmbito do município de Balsas, para que a sociedade, para que o pai, para que a mãe esteja tranquila e ciente do que estará acontecendo nas escolas municipais a partir dessa semana. A iniciar, teremos uma reunião com todas as nossas gestoras e gestores das escolas da rede municipal de Balsas, passando as orientações mínimas. Nós sabemos que o criminoso, aquela pessoa que está dentro da intenção de praticar o mal, ele tem algumas condutas, alguns comportamentos, que às vezes passam por despercebido. E quem está na segurança, quem faz o trabalho de segurança, tem o melhor preparo para falar sobre isso e levar orientações em relação a isso. Além disso, uma equipe multidisciplinar estará em ação, para sempre estar auxiliando na segurança e bem-estar dos alunos. Então, a Guarda Municipal terá esse momento também nessa reunião, junto com os nossos gestores, passando situações mínimas. O segundo passo será, na próxima semana, um curso. Será oferecido um curso para todos os vigias das nossas escolas. Os vigias que trabalham no turno matutino terão um curso no horário vespertino e aqueles que trabalham no turno vespertino terão um curso no horário matutino. Esse curso será um curso preliminar de ações, de condutas e de comportamentos que os nossos vigias deverão ter e praticar a partir desse momento que nós estamos vivendo. Então, são comportamentos, claro, que precisam ser aprimorados e melhorados. Essa foi já uma ideia que nós apresentamos e foi muito bem recebido pela nossa Guarda Municipal. Nós sabemos também que a nossa Guarda Municipal de Balsas, hoje, está munida de detectores de metais. Nosso prefeito, doutor Eric, fez essa entrega e nós sabemos que é possível se fazer também esse trabalho de fiscalização em nossas escolas. Então, nós também montamos uma estratégia que, a partir de segunda-feira, todas as escolas municipais de Balsas estarão recebendo, mais de uma naquele dia, poderá acontecer isso, a visita da Guarda Municipal no horário de entrada dos alunos. Nesse momento, estará sendo passado o detector de metal nessa vistoria dos nossos alunos. A Ronda Escolar de Balsas atua há cerca de seis anos e agora será ainda mais intensificada. Atenção pai, atenção mãe, que está realmente se preocupando com a segurança de Balsas, esteja sabendo que, a partir de segunda-feira, terá essa Ronda Móvel de vistoria que, assim, adotamos. Onde a Guarda estará visitando as nossas escolas, não será divulgado qual é a escola daquele dia e nem será divulgado em quais delas estará recebendo o quantitativo de vistorias. Então, isso será somente uma informação da própria Guarda. Estaremos também já adotando e dando continuidade ao trabalho da Ronda Escolar. Nós sabemos que o município de Balsas sempre saiu à frente no que se tange à segurança de nossas escolas. Então, desde o ano de 2017, já existia a Ronda Escolar. E agora, essa Ronda Escolar estará fazendo mais ainda o seu monitoramento em áreas mais específicas ali das escolas. Porque já fazem esse trabalho, mas estarão agora dando mais prioridade ainda no que tange aos derredores das escolas do município de Balsas. Todas as ações realizadas para adotar medidas de segurança são resguardadas por leis. Nós queremos comunicar a você, pai, a você, mãe, dentro da legalidade, lógico, que poderá e será instituída uma portaria que a partir do momento que aquele detector de metal vistoriar algo, detectar algo de errado na mochila daquele aluno, naquele material que aquele aluno está levando, terá uma equipe preparada, composta pelo gestor, pelo professor, por uma guarda mulher, se a vistoria for de uma aluna mulher, para que aquela mochila seja verificada. Isso é uma conduta legal, isso é uma conduta que aqueles do bem estarão realmente concordando com que isso possa ser feito dentro do âmbito legal, para estarmos ali verificando qualquer inconsistência que possa ser verificada naquele momento que o detector ali viu maiores situações que possam ser ali constatadas. Misael, comandante da Guarda Municipal, fala do preparo dos profissionais para agirem diante desta situação. A Ronda Escolar da Guarda Municipal exige desde 2017, então nós temos oito agentes exclusivos para a Ronda Escolar, todos têm curso, são capacitados para exercer essa função, então a gente já vem fazendo esse serviço em 2017, intensificando mais ainda e agora com esses casos recentes a preocupação aumentou, então a gente vai intensificar esses trabalhos e fortalecer, juntamente com a equipe de vigilância da escola, com a direção da escola, com a Secretaria de Educação, então é toda uma rede de trabalho para se chegar a, de fato, que não aconteçam essas situações aqui na nossa cidade. Então, a nossa equipe da escola é preparada, é treinada e a gente vai, em parceria com a Secretaria, treinar os vigilantes para evitar situações desse tipo. A Guarda Municipal segue protocolos pré-estabelecidos diante de casos de possíveis resistências por parte dos alunos. Ao se tratar com adolescente e criança, tem sempre uma preocupação diferente, né? Então a gente tem sempre essa parceria com a SEMED, com o Conselho Tutelar, então se houver resistência, será feito o procedimento do protocolo que a gente já adota. É chamado a direção, a coordenação, professores, o pai do aluno, e a gente já tem um cadastro de alunos que tem esse problema, então é feito todo o protocolo e seguido conforme é determinado. A parceria entre a Guarda Municipal e Polícia Militar segue firme em combate a esse tipo de ataque. Esse trabalho da Ronda Escolar é feito tanto dentro da escola como no entorno. A preocupação não é só dentro da escola, é toda a redondeza da escola. Então a gente tem essa comunicação direta com a Polícia Militar, sempre que eles perceberem algo, a gente percebeu, a gente tem essa comunicação para pedir o apoio ou dar o apoio para o solicitário.